Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu, Eto Garcia, quero falar com você investidor, você engenheiro, você arquiteto, você técnico de edificações e até mesmo você correspondente da Caixa. Nós da Construção União estamos expandindo cada vez mais e queremos convidar você a vir falar conosco para saber mais sobre as nossas franquias. Quero apresentar para vocês algumas de nossas franquias já em andamento. Vamos conferir. Vamos conferir. Você que tem interesse em saber mais, entre em contato comigo pelos números que estão na descrição do vídeo. Eu entro aqui, estou à sua disposição e temos a certeza que você terá altos ganhos e você será um franqueado de sucesso, assim como os nossos franqueados que já estão operando. Entre em contato conosco e estamos à sua disposição. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. E aí E aí Amém.